Ser sincero ou ser falso? Até que ponto devemos falar ou mascarar a verdade? Ser sincero e ser visto como arrogante? Ou ser falso e ser visto como uma pessoa legal? Afinal, em nenhuma dessas opções vamos agradar a todos As pessoas não gostam muito de ouvir as verdades, elas gostam de ouvir aquilo que agradam elas Às vezes a realidade é dura pra muitas pessoas, mas sempre tem alguém que tenta te animar mentindo pra você Um bom exemplo disso é Nossa, como você tá bonito hoje! Meu Deus, amiga, você tá mais magra! Nossa, ficou linda essa maquiagem em você, viu? Ó, arrasou! Geralmente quem é sincero se ferra mais e acaba sendo visto como arrogante E qual a opinião de vocês sobre isso? É errado ser sincero a todo momento? A conhecida como mentirinha branca, ela é válida ou não? Eu sinceramente não consigo te deixar de emitir minha real e sincera opinião Fugo, claro, quando não machucar ou não prejudicar alguém Neste caso, aquela mentirinha tem até um toque de solidariedade Na verdade, só nos perturba aquilo que é verdade Aquele que rebate nosso egoísmo, nossos defeitos e a nossa hipocrisia Na prática do dia a dia, há uma linha tênue, quase difícil e impossível de se enxergar Entre a sinceridade na medida certa e a sinceridade exagerada Que acaba se traduzindo em grosseria e antipatia Tu, porra, caminhão do gás, essa hora? Claro, tudo depende também da personalidade do ouvinte, né? Tudo tem limite, que é o bom senso Tanto pra quem fala, quanto pra quem escuta Isso significa que você não pode entrar no website Ou até mesmo aqui no canal do YouTube E falar 100% daquilo que você pensa Senão vamos acabar sendo excluídos da sociedade E perdermos amigos, empregos e qualquer coisa que se fosse importante na nossa vida Duvido que você gostaria de se relacionar com pessoas assim, correto? Você provavelmente em algum momento já sentiu isso na pele Depende muito também da forma de falar e o grau de intimidade que você tem com essa pessoa Quem é sincero costuma incomodar Isso é fato, pois fala a verdade que dói Lógico, se o ouvinte tiver sentimentos de orgulho e arrogância Que não permitem aceitar as suas limitações Ele vai ficar bravo e você vai ter um inimigo Uma coisa é a pessoa ficar magoada com o que ouviu E outra coisa é a pessoa ficar magoada com a pessoa que falou Diferentemente daquelas pessoas que só babam ovo Puxam o saco e escondem os reais defeitos de nós mesmos As pessoas sinceras sabem muito bem qual é a realidade E não temem omitir uma opinião imparcial Ainda que desagrade outra pessoa Novamente é a verdade que dói Mas pelo menos ela é verdadeira E nos serve para abrir nossos olhos e mudar nossos hábitos Nosso estilo de vida e algumas coisas que possam nos ajudar a melhorar Tudo vai depender se somos ou não arrogantes e orgulhosos E olha, de falsidade o mundo está cheio Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido este vídeo de alguma forma E se vocês se identificam um pouco como uma pessoa que fala a verdade Ou um pouco como uma pessoa que se magoa com as verdades Não deixe de curtir, de comentar, de mandar para aquele seu amigo Que às vezes é arrogante, que ele acha que está falando a verdade Mas no fundo, no fundo ele está te magoando Manda para ele, manda para ele Fala aqui ó, presta atenção no que você está fazendo comigo Então deixe de ser arrogante e fale só a verdade na medida certa, ok? Um beijo para vocês, um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau Fui